Também, pra Isamara da Sorte, Patrick Souza, Maria Lopes, Lourdes, Aparecido, Adão, Maria Lopes, Aparecido, Avestruz ou Pavão na Tampa? Vamos ver, né? Vamos ver. É, David! Negócio é... Negócio não é. Negócio é balvo. Bom, atrasados pra esse horário aí, pessoal, nós temos Gato, Cobra, Vaca, Grupo 12. 19 e Borboleta, né? São os atrasados agora da PTV. No geral aí, nós temos Jacaré, Vaca, Borboleta e Cobra, né? Eleandro, tá tudo bem, graças a Deus. Naluque aí, Jacaré, Gato e Veado. Recuperei há pouco, tá, gente? Eu, 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 eu reperei há pouco, né? Eu, até agora a meme ainda tava, até agora a meme ainda tava tremendo as pernas, mas agora eu já tô, eu já tô recuperado, tá? Ô, Nilza, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Mas, assim, gente, é que eu falo, é, 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 eu sigo, né? É, é, coisa que eu sigo aí há muito tempo, todo mundo sabe aí dos meus palpites aí, é, essa 30.08 aí, ela é a, é a data de nascimento do meu sobrinho, mais novo. 30.08, aí o menino me inventa de nascer no dia da águia, né? Aí não tem, não tem nem como eu não fazer, né? Foi bom, foi bom, graças a Deus aí. É que eu falo, gosto muito dela, mas quando eu acho que ela tá boa, aí a gente aumenta um pouquinho mais. E eu acho que ela volta na coruja, tá? Tô de olho aqui até na coruja, mas eu acho que ela vai voltar na coruja hoje, tá? Vamos lá, recadinho aqui do nosso amigo Neto. Boa tarde, Rogério, boa tarde, todos, já já. Atualização da PTV para todos os PT Tard, viu? Lembrando, né, Rogério, que tá na live dia a dia aí, com a gente aí, muito obrigado mesmo que tá com a gente aí, dando like, compartilhando. Muito obrigado, amigo. Lembrando aí, quem não tem o AP, Banca Aposta Certa, parceiro com o canal aí, a banca que mais cresce online hoje no mercado brasileiro. Promoção estourada aí. Hoje a recarga, e quem quiser aí fazer suas recargas e participar das promoções aí, até 18h40. Então, dá tempo ainda. Quem tiver na live aí, se inscrever, adquirir o AP, fazer suas recargas, sucesso total. Lembrando também que amanhã, sabadão, dia de Loteria Federal do Brasil e dia de Bolão da Sorte. Bolão da Sorte, estourado em premiação também. Quem quiser adquirir as cartelas aí, pegar a informação aí, só chamar os mesmos, o telefone tá na live aí. Falou, Rogério, tamo junto. Mais uma vez, boa sorte. Já, já, atualizações da PTV para todos os PT Tard, 16h20. É isso aí. Aniversário hoje aí do nosso amigo DS, que tá sempre aí na live com a gente aí. Obrigado, meu querido, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, sucesso e todas as realizações aí para você, tá? Ô, meu amigo Marcondes, hoje é a aposta certa aí, né? Quem tem um aplicativo aí, se você não tiver, mas eu acho que você tem. Você faz a recarga lá, tá com 20% hoje a mais aí na sua primeira recarga, mas eu acho que você tem. Se não me engano, você me chamou aqui, a gente baixou ele para você, né? Então, corre que dá tempo, não perca tempo. 16h. Tá certo, é, até que enfim, né? Dá uma aposentada aí na enxada, cê tá doido? Vamos então chamar a vinheta aí, vambora ver o que vai acontecer agora, bora. Banca, aposta certa! Aposta certa! A banca que mais cresce online. Credibilidade e confiança para os seus clientes. Banca, aposta certa! Informações dos números no canal Rogério e Neto JB. Canal Rogério e Neto JB. Chama que vem! Canal Rogério e Neto JB. Chama que vem! No jeito aqui já, tá, pessoal? Já estamos aqui no jeito. E vamos embora ver aí o que nos espera aí para hoje, né? Fala, Juninho! Boa tarde! Boa tarde, Giovana! Boa tarde, Fernanda! Marcos Antônio! Ainda não, Eva! Não tenho nada ainda. Só na expectativa. Vamos lá, gente! Vamos ver aí... O que que vai acontecer aqui? Tá doido... É isso aí! 3014! Primeiro prêmio, Rio de Janeiro Borboleta! Primeiro prêmio aí! 3014! Borboletinha! Pintando pra vocês aí, Pedra 7! Um abraço pro Bilim, pra Didi e pra Maria! Tô chegando aí já, hein, amor? Abraço, Bilinha! Abraço, Didi! Abraço, Maria! 587 aqui no segundo prêmio! Solta o corredor, chefe! Oxi! Vamos ver! 587 aqui! É... Essa aí começou a aparecer de novo, né? Ela começou a aparecer novamente. Fazia tempo que não vinha, né, David? Mas ela começou a aparecer de novo na PTV. 9587 no segundo prêmio aí. Tigre! Fala! Nosso amigo Christian, lá da cremação! Abraço, meu querido! Pedra 9, Cauê Oliveira! Obrigado! Valeu! 09 na dezena aqui! Nós tivemos aí o grupo 3 aí, burro! Na 09! 609! 609! Fala! Puf! A soma é 8! É 3, 4, 8! Oxi! Será? Mas eu acho que... Sei não, hein? Estou numa leve desconfiança que essa águia volta hoje na coruja. Viu, gente? Leve desconfiança dela na coruja. 5, 6, 09 aí. Tivemos aí... Grupo 3 é o burro. Vamos ver aí o 4º prêmio. Pedra 8. No 4º prêmio na unidade. Deixa eu ver a dezena. Aguardando aqui a dezena. Dezena 18. Cachorro. Cachorro na dezena 18. Deixa eu ver a centena. 818. Ô, Cris! 48, 18 aí no 4º prêmio cachorro. Ô, Cauê, um abraço pra quem? Vem pro da lua. Valeu! Abração aí. Pedra 9 aqui no 5º prêmio, na unidade. Na unidade aqui, pedra 9. É, 3, 4, 5. Bonito, né? Terninho bonito. Fechando aqui na dezena aí. 29, Camilo. Camilo aí no 5º prêmio, na dezena 29. 29 aí, na dezena. Centena 0, 29. 0, 29. 10, 20 e 9. Fechando aí pra vocês aí os números da PTV. Aguardando aqui, deixa eu ver se eu já tenho a LK. Se eu já tiver, a gente já faz a atualização também aqui da LK, tá? Deixa eu ver aqui se eu já tenho. Tenho. Vamos lá. Vamos ver aqui a LK. O que aconteceu pro lado de lá. Vamos atualizar. Vamos atualizar a LK aqui. Bom, o look aqui, nós tivemos aqui, é, 1809, 8121, 0035, 7276, 9246. Tá? Look são esses números aí. 6487, 690, fechando aí a LK. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos atrasados. Vamos ver aqui como é que a gente tava aqui de, de atrasados aqui. Vamos lá. Borboleta tava lá, perdida lá no fim, mas estava, né? Então vamos marcando borboleta aqui. Vou marcar a borboleta aqui, que ela estava atrasada nesse horário. Marcado borboleta, tá? Certo? No geral, borboleta também tava lá. Então vamos marcando aqui no geral também. Saiu a borboleta aqui. Na LK, tudo normal, né? LK, tudo normal. Bom, meu palpite, vou continuar com os mesmos dois aí, não vou trocar não, tá? Então, PTN aí. Gato saiu no Nacional. Tudo bem, Aline, né? Porque a Nacional eu quase não atualizo. Eu deixo mais lá pro pessoal ver. Então a Nacional eu quase não tô acompanhando ela muito, não. Tá? Quase não tô acompanhando a Nacional, não. Mas eu deixo lá pro pessoal mais ver aí, tá? Bom, então, na PTN eu continuo com o grupo 25, com o grupo 19 do Pavão. Palpites do nosso amigo Neto aí, 5319, 4038, 1750, 0388. Duque de dezena aí e os terninhos de dezena. Tá certo? Obrigadão, então. Valeu pelo carinho. Você que não deixou seu like, dê seu likezinho aí. Daqui a pouquinho, nós tamo de volta. Até mais, gente. Muito obrigado pelo carinho. Fui! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto